E um dos elogios vem do primeiro-ministro que sai desta conferência satisfeito. Ulisses Correia Silva considera que esta parceria entre África e China representa uma nova era de globalização económica e de resultados. Durante dois dias de Fórum Cooperação China-África, Ulisses Correia Silva reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping, e cumpriu uma agenda com vários encontros com representantes de empresas chinesas. O primeiro-ministro de Cabo Verde considera esta oportunidade como um marco importante na história e desenvolvimento da África e do nosso país. O Fórum é um grande sucesso nas relações entre a China e os países africanos. Acaba por confirmar o grande interesse da China no desenvolvimento da África, numa perspectiva, como foi reafirmada várias vezes pelo presidente da China, mas pelos presidentes e chefes de Estado e do governo da África, o win-win quer dizer uma cooperação em que todos ganham. Não só na cooperação para o desenvolvimento, mas na cooperação empresarial, investimentos, abertura de mercados. Representa, de facto, uma nova era de relações que os países africanos querem desenvolver para a China. Uma perspectiva de fazermos com que a globalização seja, para além da globalização económica, mas seja uma globalização de resultados que têm impacto no crescimento e no desenvolvimento dos países africanos. Saúde, educação, comércio e infraestruturas são alguns setores que vão ser beneficiados pela China. Olha, propostas diversas. Há oito grandes pontos e áreas de concentração da cooperação futura, estou a falar em termos da África, que foram enunciados e que foram absorvidos. Vão desde a área de educação, das tecnologias de informação e comunicação, da economia marítima, das infraestruturas, das conectividades, tendo em conta que, de facto, são setores e são áreas de intervenção onde a África precisa de forte empenho e forte desenvolvimento. Além dos 60 bilhões de dólares que a China vai investir em África, o governo vai perdoar as dívidas dos países em desenvolvimento que venceriam até o fim deste ano. Cura e Silva diz que esta decisão é de se louvar. A dívida de Cabo Verde com a China não é muito importante. Estaremos a falar de a volta de 5 milhões de dólares, mas a iniciativa do presidente chinês é de louvar, porque faz uma referência particular a pequenos estados insulares que têm vulnerabilidades e serão um dos elegíveis para essa redução e perdão da dívida chinense. O governo assinou nesta edição do FOCA com um contrato de adesão de Cabo Verde à iniciativa One Belt, One Road, que vai permitir ao país apresentar projetos inovadores como a Zona Econômica Marítima de São Vicente. Andes Brasil